Música Nessa semana nós lemos a Parashah Tzav. A Parashah, ela continua descrevendo os serviços que eram feitos no Mishkan, no Templo Móvel, toda a participação do Kohen Gadol, todos os serviços que ele fazia diariamente, mas tem um serviço que chama a atenção e justamente o primeiro serviço do dia, então a Torá escreve para a gente o serviço chamado Trumata Deshin. O que é esse serviço? O Kohen Gadol, quando ele chegava de manhã no Mishkan e futuramente no Beit HaMikdash, no nosso Templo Sagrado, durante a noite inteira ficavam queimando as partes dos corbanotos, dos sacrifícios e juntava muitas cinzas. Então o primeiro serviço da manhã que o Kohen Gadol fazia é um serviço de faxina, ele limpava aquelas cinzas que se acumularam no altar de sacrifícios. Então aqui surge uma grande pergunta, não desmerecendo Deus nos livre, a pessoa que trabalha com limpeza, um trabalho digno, um trabalho bonito, um trabalho honesto, mas a gente nunca esperaria que o Kohen Gadol, a pessoa espiritualmente mais elevada do povo, ele vai estar fazendo esse serviço de limpeza do altar, por mais que é um lugar sagrado, mas por que o primeiro serviço do dia de um Kohen Gadol era limpar essa Trumata Deshin, limpar as cinzas que acumularam no altar de sacrifícios? Então os nossos sábios respondem que o Kohen Gadol, por ele ser uma pessoa tão elevada, tão especial, o tempo inteiro as pessoas deviam estar sempre elogiando ele, trazendo louvores, é muito fácil o Kohen Gadol tropeçar em gava, em orgulho, a pessoa se sentir que ele é melhor que os outros. Então Deus está dando um aviso para o Kohen Gadol, você começa o dia fazendo a limpeza das cinzas, justamente as palavras que Abraham Avinu, quando ele quis demonstrar a humildade dele, ele falou, Deus, olha eu tenho vergonha, quando ele estava discutindo com Deus para salvar a cidade de Isdom, ele falou, Deus eu tenho vergonha, eu estou discutindo com você, eu sou pó e cinzas, eu sou um nada. Então para o Kohen Gadol ele lembrar das cinzas de Abraham Avinu, se Abraham Avinu ele se sentia pó e cinzas, então a gente não pode se achar melhor do que ninguém e tem muitos lugares da Torá, muitas fontes, que a Torá, entre aspas, coloca a gente no nosso lugar. Está escrito, por exemplo, no Pirkei Avot, lembra de onde você veio e para onde você está vindo, você veio de uma gota que mais um pouquinho vai apodrecer e você está indo para um lugar de vermes. Então por que você acha que você é melhor que os outros? Tenha humildade na vida. Mas se a gente prestar atenção, tem outras fontes da Torá que ao contrário, mostram a grandeza do ser humano. Está escrito no Talmud que aquele que salva uma vida é como se tivesse salvado o mundo inteiro. Então peraí, não estou entendendo. É para a gente sentir humilde, para colocar a gente para baixo, ou para a gente ter orgulho, para sentir que uau, salvar uma vida é como salvar o mundo inteiro, como a gente deve olhar com humildade ou parece aqui até com uma certa arrogância. A resposta traz os nossos sábios que aqui são duas formas de ver o ser humano. Em termos materiais, a gente deve viver com humildade, nunca achar que a gente é melhor que ninguém, só porque eu tenho mais dinheiro ou que eu sou mais sábio que o outro, isso não me faz uma pessoa melhor que ninguém e é proibido a gente humilhar uma pessoa, desprezar uma pessoa achando que eu sou melhor que ela. Mas por outro lado, espiritualmente falando, sempre a gente deve olhar para cima, a gente deve ter vontade de crescer. Então o ser humano, ele foi criado para crescer o tempo inteiro, a gente nunca pode se contentar, a gente tem que saber a grandeza do ser humano e nunca está contente, não, pronto, eu já faço isso, já faço aquilo, já tenho esse nível de sabedoria, você pode muito mais. Esse é o nível de grandeza do ser humano. Então sempre lembrar no mundo material, a gente olhar para baixo, no mundo espiritual, a gente sempre olhar para cima. Isso para a nossa vida é muito importante, a gente saber olhar os nossos defeitos, a gente saber as coisas erradas que a gente faz para consertar, mas também é muito importante a gente saber as qualidades, a gente saber os nossos pontos fortes, aonde a gente vai crescer e aonde a gente vai atingir níveis cada vez maiores, se isso vale para a gente mais ainda em relação às outras pessoas, a gente está acostumado só a olhar os defeitos dos outros, olha as qualidades, olha as coisas boas, até no mundo empresarial tem um conceito da bronca sanduíche, uma crítica sanduíche. O que quer dizer uma crítica sanduíche sempre que você quiser chamar a atenção de um funcionário? Faz de uma maneira que a crítica, ela esteja embutida dentro de elogios. Você vai chamar alguém que não está fazendo uma coisa boa? Primeiro, ressalta como você valoriza o trabalho dele, as áreas onde ele sinta bem. Olha, a gente gosta muito de você, a gente está muito contente com o teu trabalho. Tem só um detalhe, eu acho que você poderia melhorar nesse ponto, mas olha, parabéns pelo teu trabalho, continua melhorando cada vez mais. Se você ajustar esse ponto, você vai ser um funcionário nota 10. Olha que diferença, que incrível. Essa pessoa vai perceber que eu me importo com ela, que eu estou contente com o trabalho dela, ela vai querer melhorar. Então, tudo na vida, a gente deve saber olhar os defeitos, mas aprende acima de tudo, olhar as qualidades, isso vale para os outros, isso vale para a gente mesmo, para a nossa autoestima. É muito fácil a gente ficar para baixo com erros, com defeitos, saiba olhar também dentro de você as qualidades. E Bezrat Hashem, dessa maneira, a gente vai estar sempre para cima, sempre querendo crescer, e se a gente tratar os outros dessa maneira, a gente vai estar dando literalmente vida para uma outra pessoa. Olha que história incrível, teve um rapaz que se tornou um grande estudante de Torá, uma pessoa que se destacava na Yeshiva. Quando ele ficou noivo, ele foi fazer um discurso, e a primeira pessoa que ele quis agradecer, antes de pessoas que todo mundo esperava o agradecimento, ele agradeceu o professor do segundo ano. Peraí, professor do segundo ano, crianças tão pequenininhas, o que ele pode ter de tão especial para esse professor do segundo ano? Ele começou a explicar. Aconteceu quando ele estava no segundo ano, chegou um menino na escola com relógio de pulso. Na época, uau, ninguém tinha um relógio de pulso, aquele menino era muito rico. Quando ele chegou na escola com aquele relógio, brilhou o olho de todas as crianças, ele mostrou para todo mundo, todo mundo quis ver, quis mexer naquela novidade. Ele deixou em cima da mesa no recreio, quando eles voltaram do recreio, o relógio sumiu. Então esse rapaz começou a contar que chegou a história nos ouvidos do professor, e ele falou, eu vou descobrir quem foi que pegou o relógio, com certeza foi alguém que está aqui nessa sala, mandou todas as crianças ficarem de pé, do lado da carteira, e ele foi passando um por um, olhando na mochila, olhando nos bolsos de cada aluno, e esse rapaz começou a contar que quando o professor começou a chegar perto dele, ele começou a tremer de medo. Ele contou, eu era o ladrão. Eu estava com o Yeterará, a má inclinação me dominou, eu vi aquele relógio, e eu quis ele para mim, era uma criança. E eu peguei aquele relógio, e eu guardei no meu bolso, e o professor começou a chegar, e mexer no bolso de todo mundo, e eu só pensava na vergonha, na humilhação, humilhação, o que que ia acontecer? Meus pais iam ser chamados, talvez eu ia ser expulso da escola, eu ia ser rotulado, como um ladrão, como uma pessoa desonesta, ia ter destruído a minha vida. O professor, ele chegou em mim, ele colocou a mão no meu bolso, e ele encontrou o relógio. Ele fez um movimento tão rápido, que ninguém percebeu, ele guardou o relógio no bolso dele, e ele continuou olhando todas as crianças da sala, até que ele terminou, e todo mundo achou que ele não encontrou o relógio. O professor foi lá na frente, e ele falou, olha crianças, eu estava enganado, eu falei que foi uma criança dessa classe, que roubou o relógio, não é verdade. Quem roubou o relógio foi o Yetzirah, foi a má inclinação de uma criança, que é uma criança muito boazinha, mas o Yetzirah entrou dentro dela, fez ela roubar esse relógio, mas eu tenho certeza que ela aprendeu a lição, o relógio está aqui, e devolveu para aquele menino, e ele falou, esse professor, ele salvou minha vida, a minha vida podia ter sido um desastre, se hoje eu posso ser um Talmid Ha'am, um grande estudante de Torá, se hoje eu posso ser uma pessoa boa, uma pessoa equilibrada, é graças àquele professor, que ele enxergou o meu defeito, mas ele soube também enxergar as minhas qualidades, literalmente a gente pode construir, a gente pode dar vida para uma pessoa, se a gente souber sempre olhar as qualidades de todo mundo, e também da gente mesmo, viver sempre para cima, é verdade, todo mundo tem defeitos, a gente vai trabalhar, mas a gente vai sempre olhar para cima, e sempre crescer na nossa vida. Shabbat shalom. Shabbat shalom.